Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês, que é aquele vídeo que eu falo das paradas mais iradas que eu assisti, que eu ouvi, que eu comprei, que eu usei no último mês, aquelas paradas que eu pego e indico para os meus amigos no WhatsApp. Então são essas coisas que eu indico para vocês aqui nesse vídeo top do mês, beleza? E aí se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E a primeira coisa que eu quero indicar é essa pochete aqui, eu usei muito, na verdade eu venho usando essa pochete aqui desde janeiro, mas agora nesse último mês eu usei bastante, porque além de usar para os looks do dia a dia, eu tenho usado ela também para ir à praia. E aí, cara, aqui dentro cabe protetor solar, cabe carregador de celular, cabe power bank, cabe até um biscoito, não tem aquelas toalhas que você fecha ela e ela fica bem compacta? Até essas toalhas cabem aqui dentro, quer dizer, até essas não, uma toalha dessa cabe aqui. Enfim, e aí eu usei até para fazer uma trilha. Claro que não era uma trilha que tinha que levar água, na verdade até tinha que levar água, mas aí eu levei na mão, mas enfim, dependendo da trilha que tu vai fazer, até dá para colocar ela. Ela é perfeita, tipo, para ir dar uma pedalada, você sair assim, sabe, de casa. Para a praia eu usei, para a praia não, para a trilha eu cheguei a usar ela na cintura, estou deixando passar umas fotos aí para vocês, mas no dia a dia mesmo eu costumo usar ela assim, sabe, atravessado. Eu acho que fica mais, eu gosto mais, me sinto mais confortável, na verdade eu gosto de botar ela e jogar ela para trás, assim, sabe, eu acho que fica bem legal. Enfim, quero indicar essa pochete aqui, ela é da, ela é da fila. Se eu encontrar em alguma loja online, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? O material dela, gente, ela é aquele material impermeável e aqui atrás ela é tipo acolchoada, tá vendo? Então ela não fica, não fica machucando. Essa é a primeira coisa que eu quero indicar. Segunda coisa que eu quero indicar, que eu tenho usado muito nesse último mês, embora eu já tenha algum tempo, é a Airfryer. Gente, ela é uma parada que tem me salvado direto para fazer, sabe, comida rapidinho, ainda mais agora que eu estou morando no hotel. Já falei para vocês que eu estou... Tem um vídeo aqui no canal que eu falei mais sobre isso, vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado. E aí aqui no hotel, né, tem todos os prós e os contras. E a Airfryer, ela tem me salvado aí para, sabe, fazer uma batata frita. Ih, meu celular. Fazer uma batata frita ou esquentar alguma coisa, enfim, tenho usado bastante. E aí o vídeo de... É, que eu falei que ia fazer para vocês sobre morando, como é morar num hotel e tal. Esse vídeo vai sair aqui no canal. Como eu falei lá no Instagram, eu tenho que morar um tempo aqui, né, para ter o que falar no vídeo, né. Senão eu não vou ter uma opinião muito bem formada. Então vai completar um mês que eu estou morando no hotel. E aí eu vou fazer um vídeo falando tudo. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Tem dos dois lados. E aí, enfim, vou... Tá quase completando um mês e aí eu vou gravar esse vídeo para vocês aí. Mas, enfim, a Airfryer, se você não tem, cara, vale muito a pena você ter uma Airfryer, se você mora sozinho ou não também. Enfim, ela dá para você fazer umas receitas bem rápidas ali. Não sei ainda fazer muita coisa, mas o pouco que eu sei tem me salvado. Outra coisa que eu quero... Terceira coisa que eu quero indicar aqui é... Na verdade, não é nem... É indicar porque eu tenho o link dele. É esse óculos aqui que eu fiz... Eu não sei como é que vai estar aparecendo aí na tela, né? Eu até pedi para fazer uma lente anti-reflexo. Já vou até fazer o teste, né? Se ficar sem reflexo dá para eu gravar vídeos com óculos. Caraca, que diferença. Agora eu consigo ver o monitorzinho da câmera. Porque sem o óculos eu não vejo nada. Eu vejo tudo embaçado. E eu já estava mais ou menos... Mais ou menos? Não. Mais de dois anos sem usar óculos. Eu tinha perdido o meu óculos no Uber. E aí eu não mandei fazer mais. E agora resolvi fazer. Até porque aqui no hotel a televisão... Aqui no hotel não, né? Eu tenho que me acostumar a falar aqui em casa. Aqui em casa a televisão fica um pouco distante da cama. E aí eu não estava conseguindo ver filme legendado. Porque eu não estava conseguindo enxergar a legenda. Aí ou eu tinha que ver com o computador, né? Na cama. Ou eu tinha que ver o filme duplado. Então eu falei... Não, vou mandar fazer esse óculos logo. Para poder voltar a assistir filme legendado na televisão. Sem precisar ter que ficar com o computador aqui na cama. E aí, gente. Deixa eu falar sobre a armação dele. É uma armação redonda. Eu nunca tinha usado óculos redondo. Eu sempre... Eu já uso óculos há, sei lá... Um bom tempo. Mas eu sempre fazia aquelas armações mais quadradas. E eu estava afim de uma armação redonda e tal. E eu gostei bastante desse daqui. Estou olhando aqui no espelho que tem do lado. E aí... Ih, eu acho que está com bastante reflexo, né? Quando eu mexo a cabeça assim... Enfim, vou ver no vídeo como é que está aí. Eu comprei ele pela internet. Vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada. E aí, deixa eu só falar um pouco rapidinho sobre a questão de modelo de óculos. Gente, vocês costumam me perguntar muito isso. Fala, Thiago. Qual modelo de óculos eu... Ah, agora eu vou ficar com ele. Qual modelo de óculos eu compro e tal? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Você tem que entender qual é o formato do seu rosto. Primeira coisa que eu posso... Assim, rápido, né? Para o vídeo não ficar longo. Posso fazer um vídeo específico falando sobre o modelo de óculos. Mas duas dicas bem rápidas que eu quero dar aqui. A primeira. Se você tem o formato do rosto redondo. Ou se o seu olho, ele é muito redondo. A sua boca é arredondada. Não é uma boca quadrada. Enfim, se você tem as suas feições redondas. O nariz não é um nariz pontudo. É um nariz mais redondo. Não é interessante você usar óculos que sejam arredondados. Porque o lance é você fazer o contraponto. Então, se o seu rosto é redondo. E se você tem as feições mais arredondadas. O interessante é você fazer um contraponto com uma armação de óculos mais quadrada. Já se você tem as feições mais quadradas. Mais retas. Não quadradas. Mas tipo, se a sua boca for mais reta. O seu olho for com traços mais retos. O seu nariz for mais pontudo. Aí vai ficar interessante você usar um óculos redondo. Porque você vai fazer o contraponto. Vamos falar do meu caso aqui. Eu tenho as feições do rosto mais arredondadas. A boca é mais arredondada. O nariz também. Não é aquele nariz pontudo. O olho também. Tá vendo? É um olho mais redondo. Então, a sobrancelha também. Tá vendo? Ela vai fazendo um formato mais redondo. Não aquela sobrancelha reta. Então, teoricamente, o óculos redondo. Por essa técnica, não ficaria bem em mim. Mas o meu rosto, ele não é redondo. Ele é um rosto mais oval. Então, um rosto oval, ele fica bem com quase qualquer tipo de óculos. E aí, por isso, eu posso usar um óculos redondo. Que não vai ficar ruim no meu rosto. Vai ficar legal. E aí, você leva pra tua realidade aí também. Se você tiver um rosto mais oval. Cara, você tá feito. Porque praticamente todos os modelos de óculos vão ficar bem em você. Enfim, foi bem por alto. Mas se vocês quiserem que eu me aprofunde mais sobre esse lance de óculos e tal, armação. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Beleza? Não vou continuar o vídeo com óculos. Porque eu não sei como é que vai estar o reflexo. Vou ver aí na hora que eu estiver editando. E a última... A última não. A penúltima coisa que eu quero indicar é esse chapéu aqui. Cara, esse chapéu aqui, ele tem me salvado nas trilhas da vida. Porque ele faz uma sombra. Gente, a melhor coisa que tem é a gente usar a moda ao nosso favor. E aí, tipo, esse chapéu aqui é uma ótima opção pro verão. Ótima opção pra praia, pra piscina e pra trilha. Ele é perfeito. Porque, primeiro, você consegue prender ele aqui. Então, gente, pode vir um vendaval que for que ele não sai da sua cabeça. E a outra coisa é que ele faz uma sombra. Gente, ele realmente faz uma sombra muito grande. Fica confortável de você enxergar. Não fica aquele sol quente na tua cabeça. Então, quero indicar esse chapéu aqui de palha. E esse chapéu aqui, ele é conhecido como chapéu de palha, chapéu com aba grande, como sombreiro, como flop. Então, são vários nomes aí que você consegue chegar na loja e pedir, né? Pra um vendedor ali te ajudar. Mas a melhor forma é você levar uma foto. Porque, às vezes, nem sempre os vendedores sabem os nomes de tudo lá. Então, enfim, é isso. Quero indicar esse chapéu. É uma ótima opção. Agora, tipo, finalzinho do verão. Mas, enfim, é bom você ter o ano inteiro. Porque dá pra você usar na praia, dá pra você usar na piscina. Fora que ele dá um estilo... Eu acho que eu tava com ele do lado errado, né? O lado dele certo é assim. Eu acho que eu tinha colocado isso aqui pra trás. Além de te deixar estiloso, vai te ajudar ali a fazer uma sombra. Ficar... Ser menos castigado pelo sol. Outra coisa que eu quero indicar é um aplicativo que tem vários planos de leitura dentro dele. Eu cheguei a fazer lá no Instagram os planos de leitura junto com vocês pelos stories. Se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram. Que eu tô sempre falando sobre esse tipo de conteúdo por lá também. De cuidado masculino, moda masculina. Então, me segue por lá que tu vai se amarrar. E aí, eu não vou indicar um plano de leitura específico. Pelo menos não esse mês. Pode ser que mês que vem eu indique um plano de leitura específico. Esse mês eu quero indicar o aplicativo. O aplicativo, ele é o aplicativo da Bíblia. Mas dentro dele que tem esses planos de leitura. E, gente, tem plano de leitura pra negócio, pra desenvolvimento pessoal, pra homem, pra mulher, pra quem tá passando por depressão. Enfim, gente, o legal é você entrar e encontrar um plano de leitura que tenha a ver com aquilo que você esteja passando no momento. E são planos de leitura curtinhos, sabe? De, tipo, cinco dias, sete dias, seis dias. Então, não é aquela parada que você vai ficar... Também tem plano de leitura lá de um mês. Mas tem esses curtinhos também. E, assim, esse plano de leitura, esse aplicativo, no geral, tem me ajudado muito com os planos de leitura. Nesse período que eu tô passando um pouco mais turbulento. Enfim, que eu tô passando por algumas coisas que eu tô tendo que me reajustar, replanejar a minha vida em algumas áreas. Uma coisa que eu não tava esperando que acontecesse. Mas, enfim, esse aplicativo, esses planos de leitura, tem me ajudado muito. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal totalmente baseado nesse plano de leitura. Vocês curtiram muito. Eu não cheguei a falar no vídeo que eu tirei do plano de leitura. Mas eu tirei de lá, que foi o vídeo de como se destacar na adolescência. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Vocês se amarraram demais. Na verdade, no vídeo, eu não quis falar que eu tirei do plano de leitura. Que eu fiquei com medo de vocês acharem que era uma parada muito cabeça e tal. quando, na realidade, não é. É só você ver a linguagem que você vai usar pra falar sobre aquilo. E aí, enfim, vai lá, dá uma olhada nesse aplicativo que eu tenho certeza que vai ter um plano de leitura que vai estar, sabe, diretamente ligado àquilo que você tá precisando. E vai te dar uma ajuda ali. Porque o plano de leitura tem um texto que eles chamam de devocional. Que vai ser um texto falando sobre um determinado assunto, que é o que você vai escolher. E aí, de repente, tem um ou dois textos na Bíblia que estão relacionados com aquele texto. Exemplo, até o que eu vi lá, a questão de mudança de mente, sabe? Você mudar algumas coisas na sua mente. E aí tem alguns textos, tem o texto, a devocional, falando sobre isso. E tem um ou dois textos na Bíblia falando sobre a importância de você estar com a mente renovada, de você estar com foco. E aí é legal, porque traz um pouco da aplicação da Bíblia no nosso dia a dia. E é uma coisa que eu acho muito importante. Pelo menos eu tenho a Bíblia como um manual de, sabe? Não tem quando a gente compra, sei lá, a gente compra um computador e o computador vem com um manual de como aquele computador funciona. Eu entendo a Bíblia assim, como se a Bíblia fosse o manual de como o ser humano funciona. E aí, enfim, é sempre legal ler a Bíblia ou ler textos que façam menção à Bíblia. Eu gosto muito. E aí, por isso eu quero indicar esse plano de leitura, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o chapéu de palha, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo. E me conta aqui nos comentários também qual dessas coisas aqui você já tem. E me indica alguma coisa aí, alguma parada que você tenha usado nesse último mês que você acha que vale a pena ser indicado. Me indica aqui nos comentários. Tiago, pô, esse mês eu usei tal tênis, muito confortável, eu comprei tal jaqueta. Enfim, galera, todo mundo tem alguma coisa pra indicar. Eu fiz as minhas indicações aqui, agora eu quero ver as indicações de vocês aqui nos comentários. Como eu sempre digo, o vídeo, a gente começa o assunto aqui, mas a gente continua ele aqui nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!